Existe um Deus no céu Hoje vai agir, vai acabar com a aprovação Recebe a vitória, meu irmão Então creia, somente creia Que a vitória Jesus vai te dar Então creia, somente creia Que a vitória Ele vai te entregar Existe um Deus no céu E tudo pode realizar É somente crer e confiar Jesus hoje vai agir, vai acabar com a aprovação Recebe a vitória, meu irmão Então creia, somente creia Somente creia Que a vitória Jesus vai te dar Então creia, somente creia Somente creia Que a vitória Ele vai te entregar Então creia, somente creia Somente creia Que a vitória Jesus vai te dar Então creia, somente creia Somente creia Que a vitória Ele vai te entregar E a vitória Ele vai te entregar E a vitória Ele vai te entregar E é somente creia E a vitória Ele vai te entregar O que é isso?